Galera, riozão Paraná, olha o tamanho desse guapé, meus amigos, olha isso aqui, pro lado de baixo Rapaz, o pão tá ali ajeitando as coisas Galera, hoje eu esqueci da bota, rapaz, da botina, tem que ficar de botina É bom bota de borracha, cano longo, pra andar nessas beiradas aqui, ó A água tá quente, meus amigos, você põe a mão na água, você sente que ela tá quente Deu uma chuvada, graças a Deus, essa semana, então deu uma lavada na água Vamos ver se nós pegamos umas traíras hoje, beleza? Vamos ver o que esses guapé reserva pra nós, com certeza tem peixe aí de baixo aí Galera, vamos ajeitar as coisas, beleza? Ajeitar uma isquinha aqui, depois vou mostrar a isca pra vocês Vamos pôr a vara na água e ver o que esse guapé reserva pra gente, se Deus quiser A gente vai mostrar peixe pra vocês aí do outro lado da tela, um pra cima Ô, Mirtão, já tô aqui nem o Seja, ó o fecho de vara Êêê, Mirtão O negócio é trazer bastante caneta, né, Mirtão? Galera, desamarrando um monte de vara aqui, ó o fecho Rapaz do céu Vou pôr a cordinha aqui, nem o Mirtão aqui, ó Ah, você pôr a corda nenhuma? É bom pra pegar as piramboias Pegar um bichão bruto, aquele Que tá lá dentro do Guaté com força e não tem problema De arrebentar, nem quebrar chumbada nem nada Você vai pegando com ele, rapaz Ó, garoto Eita nóis, nóis já não come arroz com tomate Aí, galera Bateu um ali, na hora que eu desci a primeira vara Essa daqui já é a terceira que eu ponho na água Eu trouxe quatro vara pra armar Na hora que eu bati a primeira ali que eu virei as costas Já dei uma pegada, mas eu perdi Foi pro enrosco Aí fui soltar a terceira vara ali Agora eu peguei essa daqui Não é uma traíra grande Mas essa que nem a gente vai comer aqui na beira do rio Essa é um show Tamanizinho top pra gente comer, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu me chamo Jonathan Silva E você tá assistindo os vídeos do canal Pesca Bruta Oficial, beleza? Esse aqui é o rio Paraná Aqui, galera, a gente tá na divisa de Paraná e Mato Grosso do Sul Chegamos aqui pela cidade de São Jorge do Patrocínio Beleza? Ó, já põe a bicha no samburá E vai pra água Essa vai pro frito Se Deus quiser, não vai pegar mais umas brutas ainda Ó tua vara, ó tua vara Ó, já foi Ó, garoto Aí Tom, já tem uma pra cada agora Nossa Galera do céu Essa machucou o olho De qualquer jeito ia ter que pegar a brutinha Rapaz, tava apunhando ali Amarrando o samburá na água Tamanizinho Garoto Opa Repopai, nega velha Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês Ó Isso aqui na telona de 42 Aí pra quem assiste na televisão, hein Smart Vai queimar Olha os dentão da bruta aí, ó Pega mais É, então Agora na piscina Tá fechando também Na verdade Tá bom Todo peixe agora Agora daqui Esse mês de setembro e outubro agora É o mês de peixe Ó De novo Não é peixe Ó Garoto Sortei na boca, véi Galera, a gente já tá Tirou duas pro frito Já dá uma pacada Tiramos duas de pequeno porte Essa daqui também tá pequena Entendeu? Não machucou Pegou só no cantinho da boca Então a gente vai Fazer a soltura dessa daqui Pro frito nós já pegamos Que é pequena Uma pacada já é o suficiente Entendeu? Então essa daqui vai pro frito Se a gente pegar umas maiores Depois a gente leva pra Pra levar pra comer em casa com a família Mas essa daqui vai pro frito Ô Vai pra vida Ó Ó Garoto Caçar o peixe, né, Tony? Caçar o peixe, né, Tony? Caçar Ô Ave Maria Galera Você viu o tamanho do bagre, Tony? É bagre Bagre? Não é, ficando Bagre é ficando Só que caiu dentro d'água Você viu? Rapaz Eu acho que era ele que tinha mexido ali Que eu vi Bagre é ficando, véi Bagre é ficando, né? Galera do céu Galera do céu Que toco Galera, vocês viu o tamanho do bagre Que fisguei e escapou? Deixa eu ponho uma isca aqui Filé de piau, ó Ó Aqui, ó 4 a 0, 3 a 0 4 não, esse bago não valeu Ó, galera Tá vendo aí Filé de piau Chumbadão Encostado Num anzolão Bruto É doido, né, Tony? Ah, dentro do passaguai Ah, dentro do passaguai Cafézinho 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 O Prony trouxe um pão com mortandela Agora é 9 horas, galera 9 horas da manhã Já bateu umas trairinhas Já bateu aquele bagre Perdi uma pegada aqui Que você tá doido Você deixou? Ih, rapaz Parecendo um Parecendo um pão de lanche Cachorro quente Cachorro quente, né? Galera, a gente tava pescando aqui Pro lado de baixo do barco aqui, ó Agora a gente vai lá pro lado de cima Dá uma tentada lá Como eu tô com duas varas Eu tô levando duas, ó E deixei duas armadas lá Rapaz, aqui tem uns lugares Ajeitados também, hein? Hã? Mas com certeza tem, Tony Rapaz, eu esqueci a bota hoje Ainda bem que o lugar aqui é tranquilo, né? É limpo, ó Eu vou dar uma tentada aqui Porque deve ter uma traíra aqui Pegou? Pegou nada? É peixe É, ó Aí o peixe, galera Se é piranha Não sei Ó, é traíra, Tony Traíra Ó, ó Aô Garoto Ó lá, ele ficou enroscado Pescando macaco Vorta Ê, galera Ó Chama Ô, Tony A maior que saiu Bonita No fundo Lá no fundão, Tony Olha, galera Tá vendo? Garota Põe ela aqui Deixa eu escar aqui Vou levar lá Essa já dá pra engrossar o cardo Como diz meu amigo Mirto Mirto fala Falou, Tinga Essa já dá pra engrossar o cardo No fundo, Tony A linha não tá chegando no fundo E pegou Eu achei que era piranha Põe, ó Vou deixar armada aqui Coisa Você chama na catraca Eu vou lá pôr essa Vou pôr essa daqui Lá no No samburá Eu já dou uma Vai juntar daqui a pouco O melhor que pegar uma Então Você já Opa Deixa eu ir lá pôr essa daqui Lá no Vou lá pôr essa lá Que eu peguei agora No samburá, galera Samurá ou samburá Passaguá Passaguá é o de tirar o peixe d'água, né Que pôr aí é o samburá Samurá Samurá, Jack E tem duas varas armadas Minha ali Quem sabe ali não tem uma Uma carijó Rapaz, eu esqueci a bota, galera Todo sapatão Toda hora eu fico ando Pra ver se não tá subindo Carrapá de capivara Olha lá galera O companheiro travou uma Pegou, Tonho? Já tirou o dedo Hã? Já pede não é pra você fazer isso, cara É Seria boa pra fritar, né? Frito, né? Deu bom Solta ela Ou você tem bastante aí Não, tem Tem três ali E a isca pra não pescar Então guarda ela, né? Guardar de repente Depois não é sorte Depois não é sorte Apesar que tem outro pião ali, viu, Tonho? É Aí a coisa é guardar ela Depois É De repente solta ela depois Aí o samburázinho Pode ser a cobra, né? Ou é Tomara que é peixe, né? Se for trair ele Mas Muito fofinho do boté Ah, ah, ah Ah, o garoto Ih, uh Aqui pega Vem pro pai, nega velha Vem Chama Vai tá pequeno, hein, Tonho? Que pequeno Vou soltar Tá maior que aquela que eu peguei Mas aquela lá pode soltar isso Rapaz Ela já tinha dado uns cutucãozinhos ali Eu perdido Bom, não sei se era essa, né? Olha, galera Linda, né? Olha os dentinhos da bicha aí, cara Quer ver? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês Olha Olha aí Rapaz, isso corta, menino Galera Galera, essa tá pequena Beleza? É pra vida Garoto Vamos pegar mais Olha, olha, olha galera Ah, era piramboia É Piramboia E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui, beirando o Guapé, ó. Vai pra vida. Filho da puta. 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 Galera, olha só as trairinhas aí, tá vendo? Que coisa linda. Olha só as trairinhas aí. Olha só as trairinhas aí. Bem filetadinha. Pra não ficar espinha, meus amigos. Do outro lado o mesmo procedimento, ó. O arrozinho já tá cheio da puta. O arrozinho já tá cheio, já. O arrozinho já tá cheio, já. ó, ó, ó. Ó, galera, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. 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 Galera, ó. 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 Meus amigos. Meus amigos. Ó. Olha. Ó. 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 Tomou uma cerveja, hein? Tomou uma cerveja, hein? Então. Bom demais, hein? Vai um aí, não? Não tem? Não tem? Tem, não. Tem. Rapaz, que fritado, hein? Uma porçãozinha dessa daqui, ó. Lá em Beverly Hills. 500 dólares. Onde é que fica Beverly Hills? Beverly Hills? Sei lá. Acho que perto de Miami. Olha. Olha só isso aí, meus amigos. Olha só essa trairinha. Tonalidade. Olha a coloração desse peixe, meus amigos. Aquele arroz em branco. Esse é o almoço pesca bruta. Aí é top, tá, nego, velho? Chama. Top demais, né, galera? A gente comer, almoçar um peixinho desse aqui. 20 para uma. 20 para uma? 20 para uma. Após duas horas, nós acabamos de almoçar. Olha que lugarzão top. As nuvens. Rapaz, que lugarzão. Show de bola, hein? Barcão aí, ó. Fica do lado aqui, ó. E vamos comer. Rapaz, eu tô com uma fome. Cê tá, maluco? O lugar de sentar aqui, tá ruim. Hum? O que tá sentado aqui, hein? Puta, né? Tem que ter arrumado da hora que tá indo. Tá pegando peixe, tem que ter arrumado no lugar. Branto, né? Olha a coloração dessa traíra. Rapaz do céu. O louco pesca bruta aí. Cê lasca com nós. Seis horas da tarde. Nós com uma fome danada. E cê com um pratão desse aí passando bem pertinho da tela, ó. Isso aqui tá parecendo... Oi, ó. Hum, hum, hum. E o pôr pra ver o jeito aqui, ó. Tá? E pode queimar ainda que tá branca. E fica amarelinha aqui, ó. Patangão. Peraio. E olha quem cai no... Galera, ó Recolhemos todas as coisas Nós pegamos quatro, né, Tom? Quatro Aí comemos três e uma que sobrou Vai pra vida pequenininha Nós ia segurar pra isca Vamos ver se ela tá com O apetite ir embora Ó Vazou pras profundezas Ano que vem não é vorta pegar ela Será que pega ainda? Oxa, ano que vem Ano que vem não é pega ela Ano que vem não, de repente esse ano ainda não é vorta nesse ponto aqui Agora foi Galera, foi uma pescaria Até com bastante ação Esses tempos atrás, semana passada eu vim com o Mirto Semana retrasada Rapaz, nós levamos duas traíras embora, moço Ficamos o dia inteiro batendo com o apetite Tá ruim de peixe, água fria ainda, sabe? Só que começou a esquentar Você vê que hoje já deu mais ação do que aquele dia que eu vim com o Mirto Hoje já deu mais ação Agora esse finalzinho de setembro e outubro Os peixes vão pra cima Agora vai dar bom, se Deus quiser Meia de outubro ali pra frente Querendo fechar, rapaz Aí vai pegar peixe Galera, essa foi a nossa pescaria de hoje Beleza? Como sempre Eu espero de coração que vocês tenham gostado Fique com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tamo junto Vambora, outro dia tem mais, beleza? Aquele abraço Tchau, tchau!